Mãe é mãe, amor pra sempre. Mãe drasta é presente que chega de repente. Bisa mãe é mãe com três gerações de histórias pra contar. Irmãe é quem já sabe cuidar, mas ainda gosta de brincar. Multi mãe é uma só, com multi colos. Mãe mãe são dois colos de mãe, numa família só. Os formatos mudam, o amor não. Toda relação é um presente. Natura